E aí, brabitos! Beleza, aqui é o Kevin Travão Vídeo, hoje aqui estamos no GT Online, hoje aqui estamos na corrida do Level Profissa 19, Level Brabi... Oi, oi, oi! E hoje eu tô aqui com uma participação... Hoje eu tô aqui com uma participação especial, o Guilherme124, fala aí! E aí, pessoal, beleza? Claro! Então, galera, ele é o criador dessa corrida aqui, galera, ele tá mitando bastante nas últimas corridas, eu sou fã já, mano! Alô, tá bom junto! É nóis! Então bora que bora, família! Tá, cara! A corrida dele é pra chorar em Jamelão, pelo que, né? Né? Pelo histórico! É, tá difícil! Vixi, galera! O canal dele tá aí na descrição, galera! O canal dele, fala o nome do seu canal! É Guilherme124 com 2s! Beleza! Aí, ó, família, ajuda ele lá, deixa o like brabito! Tamo junto! E ele vai tomar início... Oi, oi, oi! Ih, tá fora! Vai tomar início na própria corrida, rapaz! Eu aposto em você, hein! O louco! Perdemos! Tem que ganhar! Quando os caras apostam em mim, perdemos! É, taca ali! Taca ali! Deixa o like aí, galera! Deixa o like brabito! O que vamos? Olha, já começa como? Lá no céu! Lá nos ossos dos prédios! Minha vó de fusca, cara! Você é maluco, né? Eu vou sair do meio pra não atrapalhar! Deu boa, hein? Aqui, ó, galera! Modo brabito ativo, hein? Confia! Errou! Ih! Ah, não quero falar nada não, mas eu já passei! Mas já jogou também testador, né, rapaz? Ô, ele põe um falar! Ele põe um falar! Ah, que é o... Que eu sou testador? É! Vagalume! Sempre quando eu vou lançar pro lado direito, mano, buga a minha mente! Aí, ó, marito! O que que eu falei? Não! Quantos minutos você acha que eu vou passar? 40, assim, por aí! Confia! Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui também, galera! O I Love, ó, todo mundo! Aquele pique! Aí, brabito demais, rapaz! Se você quiser participar das gravações aí, que você que tá assistindo o vídeo, você, Alfredo, José, sei lá, Moisés, vários nomes aqui, entra no Discord que tá aí na descrição, belê, brabitamente! Se quiser mais gravações com criadores aí, é... Fala pra mim, deixa nos comentários o criador que você quer que eu traga aqui no canal... Errou! Ih! Corta aí, editor, tá ligado? Ah, é? Finge que eu não errei nem uma vez. Ixi, perdemos. É, galera, o cara passou ali primeiro. É claro! É claro! É claro! Me manda o contato aqui, minha, vó de fusca. Nossa! Ai, que é judiado, rapaz! Vai, Laquel! Devagar, calma aí! Boa! Brabito! Ai! Quase, quase! Partiu! Quem é o maluco que tá aqui, ó? Senhor Felipe! Hum, bravo! Humilde! Essa parte aqui também tem um pouco de dificuldade, hein? Olha ele que dificuldade! Eu dou um morro de tal e caiu pra trás, mano! Criador mó cor... Opa, 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 opa! Ih! Granulo! Será? Será? Será que é, né? Ixi, e as namoradinhas da de tiozão aqui, tá ligado? Fala pra nós! Fala pra nós! O louco! Aí, ó! Você que assiste aqui, que é brabita, assiste o canal, diz que 00889968, pra chamar o Guilherme Zola lá no Insta, ele está disponível aí pras novinha, pode vir! Ah, tamo junto aí, ó! Aí, ó! Aí, eu passei! Vou esperar! Desumilde! Não, não, eu não testei! Aham! Dois mil anos depois! Confia! Essa daí é uma das partes, uma das partes que eu tô mais de moda, né? Agora eu vou jogar! Agora vai, rapaz! Até o cara errou aqui no finalzinho, mano! Agora, ó, deu boa! Boa! Confia! Não, eu dei aqui rápido! Meu Deus, cara! Eu ia pular pra cima se eu errasse ali! Minha vó de fusca! Na dúvida, vai rápido, né? É, sempre! Nossa! Boa! Deu boa! Aí sim! Taca ali! Taca ali pau! Oi, rapaz! Aí, boa! Bom dia! Agora eles atacam! Adeus! Senta que lá vem a Azen agora, manito! Realmente! Não pode frear! Nossa! Vagalume! Bem na hora, mano! Tem uma setinha ali, ó! Papo! Ixi, galera! Senta que lá vem! Granola agora! Level Azen, o pai da aula! É mentira! Tem que inverter o carro! Tem que inverter! Tem que inverter! Vai ficar perguntando pro criador mais fácil, né, galera? Confia! Ah! Tem que jogar no tubão! É aí! Trabito! Nossa! Quase que eu joguei! Aí, se erra, volta lá no começo, hein! Não quero falar nada, não! Que loucura! Eu tenho que descer o tubo de novo! Isso! Vixi! 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 Vai criar isso! Chuta aí! Vamos ver se a gente faz uma previsão... Eu acho que em 2003, só no que vem! Ficou louco, viu? Noooooossaaaaaaa! Quais as chances de eu fazer isso aqui, mano? Olha aqui, Guilherminha! Vó de Fusca! Esse flip aqui, olha só... Olha o jeito que eu fiquei! Se eu quisesse fazer isso, imagina Uma coisa que eu tenho que fazer isso Meu Deus Olha o Guilherme errando, família Ele vai errar em 5 4 3 Nossa, dá pra passar por ali? É o louco Porque se foi por slowdown Caiu na trollagem da corrida dele mesmo Ubisoft Já raciocinei aqui, mano Demora um pouquinho pra raciocinar Que tem que ficar mais pra cima Não Por um fio de cabelo, manito Agora vai, manito Agora foi, rapaz Nossa Pronto de cabelo Na estica Na estica, tudo com a cola Esses bagulho que eu fico pistola É que é complicado Vamos ver se eu passo de first Confia, galera O level 1 é um Very nice Esse praça de first É bom, hein Eu vou sair do caminho Pra não atrapalhar Nossa, manito Meu carro não flipou Aí Very nice Confia, não Que susto, mano Meu Deus Nossa Quase que eu fui pra vala Mas é Boa, moleque Isso aí Agora é um alvo Ih, é um alvo Alvo Vou botar pra gravar aqui, ó Manito, ó Meu Deus Vamos ver se confia lá Vou botar pra gravar aqui, ó Ao vivo Não consigo, né, Moisés Passar de primeira também, então, mano Pior que o GTA não quer que eu faça Confia, ó Uh, bati na borda Vagalume Ah, é Confia Confia Ah, meu Deus Por um fio de cabelo Bananilson Calcou a master aqui, ó Agora vai, galera Confia Nossa, foi Brabito Aê Brabito É o mago O mago dos mais Mestre dos magos Mestre dos magos Eu sou mestre dos magros Por enquanto Chega a idade aí, né Não quero nem pensar O Guilherme já é pai, galera Pra quem não sabe Pai de família Pai de família, rapaz Pai de 5, filho 5 sustentam a família O louco Varei o negócio Olha se os caras acreditam aí, né, mano É Eu tenho só dos irmãos Ó Passei, né Tudo bem O louco Vai fazer 20 Esse ano ou não? Sim Esse ano Eu vou fazer 21 Aí sim Grabito Ó, essa parte aqui Nossa Essa segunda era Um pouco Um pouco Um pouco mais difícil Ó, Guilherme errando Família É Sabe? Essa daqui Eu erro Eu erro bastante Me erro bastante E o galera Nós somos do Paraná Só que Ele tem mais sotaque Que eu ou não Deixa nos comentários aí O que vocês acham? O que você acha, Guilherme? Eu acho que sim Eu sou mais no interior Eu sou falsificado, então Eu sou um paranaense Falsificado É nada Ô, louco Ó Difícil falar Piá Sabia? Piá Eu também não falava Que é Ô, louco Vagalume, mano Uma empiazada Deixa o like aí Não é? É o like Gurizada Gurizada é do Grande do sul, mano É O grande Será que a nossa Cultura Rouba um pouquinho Opa É Duvido se Eu não Tomou chimarrão Eu não to com música Do Baitaka Em algum lugar aí Sim Já aqui toca bastante Baitaka, família Pesquisa aí Patrocina nós aí Baitaka Dá um chimarrão pra nós Nem gosto de chimarrão Eu acho que eu gosto Pior que eu nunca Nunca tomei chimarrão É amarga Sim, é amarga Muito quento Quero tomar chá, mano Queima a boca Queima a boca Graviola Adeus 20 de 27 Ô louco, meu Grande Grande Nossa, todo mundo Quitou da corrida, mano Cagão Nossa Nossa Tá bem que eu racinei certo Tem que continuar voando ali Isso aí Eu acho muito da hora Esses bagulhos ali Continuar voando Pegar um check Continuar e continuar voando Sim, é É top Eu coloquei uma cidade ali Pra ter uma visão Dos outros estados Essa parte que tá Na thumbnail Não, aquela parte da frente ali Ah, tu passou rapidão Assim, um negocinho azul então Não, não passei ainda Ó, o Guilherme errando, família Quase Ah, agora eu passei O Guilherme errando Quer ver, galera? 3, 2, 1 Errou Eita Nossa, galera Cagada Cagada Ó, o Guilherme errando De novo Meu Deus Vai dar pedido Vagalume, mano Não sabia dessa Ah, não sabia disso Nem eu Essa é a parte do Tufão, né, manito Olha, galera Que bonita essa parte Deixa eu fazer uma thumbnail Sai daí, mano Eu quero fazer uma thumbnail Sai, sai, sai Sai, sai Nossa, manito Tem que jogar mais pro lado Até eu tô fazendo esses negócios Mais de De lançar, tá ligado Os carros Nunca fazia isso É, mas É mais top É top Só usar aquele bagulho De percurso, né Eu nunca usava esse negócio Aprendi bem recente O negócio do percurso É bem importante Vamo pra voar Passei voado Esperar a galera aí, ó Essa parte aqui É só pra os profissionais O louco Ganhamos Vamo lá com o fim, então Passar de first já, mano Só lança aqui, ó Tá ligado, família Como quem não quer nada Nossa, fininho Minha, vó de pusca Perdemos Nossa, cara Cê é doido Ele é maluco, família Minha, vó de pusca Perdeu a senilidade Tem que fazer corrida fácil Igual eu, mano Ih, não é fácil não Cuidou do Fortnite lá Meu Deus Aquela de chorar Tá, louco Aquela parte do O fim lá Fogo Fogo, bicho Nossa, galera Eu, cê falou que ia terminar em 40 Terminei em 50, basicamente Tomou na jabiraca, viu Mas passou rapidão Hoje, papel e caneta na mão Que eu dei aula pro Gui, né, mano Fala tu, Gui Mas, homens, é Obrigado, homem Obrigado Eu passei também Brabo Então, mas ele vai tomar Vai ficar em segundão hoje, galera Tomando a jabiraca Segundão, né, mano Cê merece ou não? Acho que sim Segundão Então, tomando a jabiraca, bonito Então, galera Obrigado pela participação Primeiramente, aí, né, Gui Tamo junto Tamo junto, galera É, deixa nos comentários Algum criador que você Quer que eu chame aqui Pra gravação Esse aqui foi o primeiro 2022 Meu parça, aí Eu já Ele imita nas corridas, galera Então, brabito Fala, fala, aí, mano Tamo junto Até mais É nóis Falou, brabito Fala qualquer coisa engraçada, aí, mano É Zoou alguém, hein Bacroque Bacroque